Ah, mano, sei lá, brisar os parados Que bom, né? Pode ir pro seu like The next boy Seu tipo Quando eu tô chavoso, eu enxogo a toca da medusa Eu dá, eu dá, eu sei sempre chacaré na brusa De um pé, eu charrom, meus dois dispara-fusa De copão na mão, menor, passou de raia-pusa Quando eu não atira e cá é nerd Ela não te dá porque você é nerd Tapa o conforto pro drop no surf Só que esse hit com o pé novo rap Eu sei bater diamante Com a display que cabra de marrom Feio um pé de ice, you're my next Beat, care, match, black, like, black Whisky, balantai, mistura, tu vai Joga ela, quer mais, bebe mais, não cai Vai sentar pro pai Tô meu fundiência com suco de uva Já não tô bem, de topada medusa De doze mole, essa mina é mamusa Voltando na nave, tipo da Yakuza Eu sei que vem, quero roupa da money Doze quilates, uma puta megane Quero sucesso, essa gata é minha fã Ela nasceu, só pra tomar meu money Whisky, Red Bull, bicho, água de bandido Tô na zona azul, sente, só tô lá bandido De ba, eu tô fú, bicho, não mexe comigo Tira um pai, só de te dar perdido Tinha kit de mel, cê já fica omissa Cê vai pro céu, só não vê de melissa Tem de rubi, pega de recusete Já parei com isso, eu odeio a p... Hoje vem baile, sempre tô elegante Mas não tinha beijo, penso de elefante Hoje no perreco, talas vem pranks Tem que ter essas mina, sem isso, eu garante Se não conhece, já ouviu falar Esse é o 2R Shake, lançando socorro como sempre Tchau, tchau Tchau Tchau